Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Heart Gold, parte 7. Como vocês podem perceber, o nariz está completamente congestionado, mas para vocês não ficarem sem vídeo, bora lá então fazer algumas cossitas aqui em Goldenrod City. Bora lá então, começando aqui então, falando com este Carita aqui nessa loja, ele vai dar então pra gente a bike, a gente vai ser meio que o garoto propaganda dele. A gente vai falar só que sim, e ele vai dar tranquilamente a bike, tranquilo e sereno para a gente. A gente vai então pegar a bike e vai adicionar o número dele no Poké Gear, tá? Se eu não me engano é só isso, e mais tarde, se eu não me engano ele vai ligar pra gente e vai falar que foi um tremendo sucesso, que ele está vendendo a roda, eu quero participações no lucro desse passagem garotinho. E bora lá então, vamos tentar ir para o ginásio, e essa moçoila aqui vai falar que a Whitney, que é a líder de ginásio, ela está ali na torre de rádio. E a gente precisa pegar um cardzinho, como se fosse uma passagem, aqueles cards que o pessoal libera a passagem, sabe? Então, a gente precisa de um desse, e a gente vem aqui participar de um quiz. Já adianto que essa moçoila de cabelo rosa é a Whitney, e a gente tem que responder 5 perguntinhas para conseguir esse nosso card, tá? Então bora lá, são perguntas bem tranquilas, tá? A gente pode ver o mapa da região no nosso Poké Gear? Sim, a primeira resposta é sim. Nidorina só pode ser fêmea? Sim. A segunda resposta também é sim, tá? Bora lá então, continuando. A terceira que é o Kurt, ele usa as Apicortes para fazer Pokébolas? Não. É Apicorns, tá? Então é sim, sim, não. É verdade que o Magikarp está impossibilitado de aprender temas? Sim. Sim, sim, não, sim. E na última, ele vai falar que o Professor Oak, ele trabalha com a Mary. É não, tá? Se não me engano é Mary, não é Mary. Então é sim, sim, não, sim, sim e não. A última resposta é não. Aí a Whitney vem, a gente recebe o rádio card. A Whitney vem e vai falar que agora ela já pode ter tempo para voltar para o ginásio, que a gente tem bastante sabedoria. E vamos então enfrentar ela no ginásio. Porém, esse vídeo, esse duelo contra o Yu-Gi-Oh, né? Essa batalha contra a Whitney não vai ser no vídeo de hoje, vai ser no vídeo de amanhã, provavelmente. E bora lá então, continuando. A gente vai aqui para o Underground Path. Se eu não me engano é esse, é o nome que eles dão por aqui. E aqui a Lara, a gente vai ver o Mary, né? Da Lara. Da Lara. E a gente vai falar assim, ah, bem a tempo, não sei o que lá. E ela vai falar algumas coisinhas para a gente e vai dar para a gente então o Fashion Case, tá? O Fashion Case é mais para essas coisas de Contest, essas coisas para a gente paparicar no nosso Pokémon. Eu não vou manjar muito, não vou mostrar muito para vocês também aqui no Detonado, beleza? Então bora lá, continuando. A gente vai fazer algumas batalhas no Underground Path. Já falei que é esse, não sei se esse é o nome. Mas bora lá fazer algumas batalhas por aqui. Se eu não me engano, rapaziada, vão ser 5 batalhas, tá? São 5 ou... não, 4 ou 5 batalhas aqui. Por enquanto é bem tranquilo que os Pokémon aqui estão todos no nível baixo, se eu não me engano. O maior nível por aqui é um Voltorb em nível 16. E como vocês podem ver, os Zubas estão no nível 18. Então vai ser bem tranquilo. E a gente também vai pegar um outro Pokémon, tá? Antes da gente finalizar o vídeo, a gente vai pegar um outro Pokémon para ajudar a gente a enfrentar o ginásio da nossa querida Whitney. Que é um dos ginásios mais hard aqui de Jotô. Principalmente a Miltank dela. Ali um Lick Tank bem bonitinho. Com aquela linguita de fora, bem maravilhoso mesmo. Vamos mostrar aqui os nossos Pokémon. Vocês vão poder ver a Balef. Geralmente é o corte dessa parte, tá? Mas dessa vez eu deixei para vocês para o vídeo ficar um pouquinho maior. E como a gente fica um Pokémon de fora, vocês vão poder ver as substituições, tá? Geralmente é assim. Essa mulher, ela vai vender algumas coisas, tá? Ela vende bagulhos de ervas. Held Power, Revive War, Herb, alguma coisa assim. E eu não vou estar comprando agora, mas pra frente talvez eu vá comprar, tá? Aqui esse cara, ele vai querer fazer um corte de cabelo nos nossos Pokémon por 300 Pokédólares. Eu falei que não, não precisava. Na verdade eu até pensei que sim, mas depois eu falei que não. Porque, não, não vai valer a pena. Eu acho que não tem graça. Se vocês quiserem, sintam-se à vontade, tá? Eu não vou fazer. Mas como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, sintam-se à vontade. Temos então mais duas. Então são dois aqui em cima e dois ali embaixo. Então são quatro batalhas bem tranquilos, bem sérias. Se eu não me engano, esse cara, ele tem o Voltorb lá. Ele tem os Voltorbs. Não, ele tem o Magnemite nível 7, bem tranquilo. Um Hazard Leaf por causa da diferença de nível... Achei que ia matar. Não matou, mas tirou um do nosso HP. Então bem tranquilo também. Mais um Magnemite. Mais um Magnemite nível 7. Esse cara aqui, então, não tem variação. A gente consegue matar o Magnemite com crítico. Mais um Magnemite, dessa vez nível 9. Então provavelmente vai precisar de mais um Hazard Leaf. Metal Sound abaixando o nosso Special Defense. Não vai ter algum problema. E esse cara tem o Voltorb nível 11, não? Então ele não tem o Voltorb nível 16. Bem tranquilo mesmo eliminar esse Voltorb. Porque o Magnemite não caia direto por causa do tipo Steel deles, tá? Se vocês quiserem ver o Magnemite em ação. Tem a minha série de Pokémon Renegade Platinum, tá? Também aqui no canal. E aqui a gente tem... Lá, né? A gente tem um Magnemite em Sinnoh. E bora lá então, continuando. Ninguém tem um Voltorb aqui. Fui enganado pra minha memória fraca. Esse último aqui, então, tinha dois Slowpokes que tomaram dois hits. Vocês podem entrar tanto por aquele lado que eu mostrei. Ou aqui do lado do Ginásio também é uma outra saída, tá? Caso vocês queiram vir ver. Por enquanto, acabaram-se as coisas para fazer aqui, sem ser o Ginásio. Então vamos no nosso queridíssimo Marte. Não, não vou no Marte. Vamos seguir então direto pra Rota 34. Eu achei que a gente ia no Marte. Porque aqui a gente tem um Marte gigantesco, rapaziada. Sim. O Marte daqui é algo bizarro de tão grande que é. Não sei se vocês jogaram Firehead. Lá em Celadon tem um Marte assim com vários andares. Cada andar é alguma coisa específica. Lembra dessa moça? Lembra que eu falei alguma coisa aqui sobre alguém dar uma Leaf Stone pra gente lá no último vídeo? Pois é. É essa moça aqui. Então, depois que a gente ganha dela. Se não me engano, ela tem três Pokémons do tipo planta mesmo. E depois que a gente ganha dela, ela vai adicionar o nosso número. Mais pra frente, ela vai ligar pra gente e falar. Ah, eu tenho uma Leaf Stone. Se você quiser vir aqui pegar, sentir vontade, tá? É só você ir lá e voltar a falar com ela. Que ela vai entregar a Leaf Stone pra você, tá? Então, é uma coisa bem tranquila caso você pegue um Eevee, pegue um Victor Bell. Se eu não me engano, o Bellsprout evolui por pedra. Um Gloom. Se eu não me engano, também o Wadish evolui por pedra. E assim vai, entre outros, tá? Na verdade, eu não sei se aqui já tem Lithium. Pra você pegar um Eevee, eu vou ler com um Leaf Stone, tá? Agora que a gente derrotou, sim. Então, agora sim eu vou pro Marte. A gente derrota ela. E agora sim, eu vou pro Marte. Vamos seguindo aqui pra cima. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é esse Marte aqui da nossa queridíssima Golden Rod City, tá? Como eu falei pra vocês, são vários andares e cada andar tem uma especificação, tá? Aqui, se eu não me engano, é como se fosse um Pokémart normal. Então, temos itens de cura e entre outras, tá? Se eu não me engano, eu fui comprar Pokébola. Porque, como eu falei pra vocês, a gente vai precisar pegar o último do nosso membro, entre aspas. Ah não, eu fui comprar o Repel mesmo. Então, tragam um Pokébolas também, tá? Porque a gente vai pegar mais um pra ajudar a gente a enfrentar o ginásio da nossa queridíssima Whitney. Vocês puderam ver que eu tô meio louco no vídeo de hoje. Memória não está me ajudando, nariz escorrendo quase o tempo todo também não está ajudando. E bora lá então descer. Vocês podem ver que eu tô meio bêbado também descendo. As escadas aqui de Golden Rod City Department Store. É isso, britânico de espécie de greitinho. Compramos 5 Repels que eu acho que vai ser o suficiente. Tá super Repels, né? Se fosse só o Repel normal, não seria o suficiente. Vocês puderam ver que eu já dei um corte aqui pra Azalia. E vamos ficar usando o Red Butch aqui nas árvores. Eu não sei, tá, rapaziada? Se tem alguma diferença. Mas eu tava com o Repel acionado aqui na hora que eu tava tentando. Então demorou bastante pra gente conseguir pegar o nosso próximo Pokémon, né? LDC das árvores. Eu dei acho que mais duas aqui. E aí eu saí correndo pra ver se o Repel já acabava. Tanto que eu vou até mostrar pra vocês. Olha lá, mais uma. E nada, e nada, e nada, nada. Tava demorando muito, tá? Aí eu comecei a dar uma volta na cidade aqui de Azalia. Pra queimar o nosso Repel. Pra ver se era esse o problema. Não sei se tem alguma coisa a ver. Mas demorou mais um pouquinho também. Não foi logo de imediato que a gente conseguiu... Conseguiu pegar o nosso próximo Pokémon. Tanto que vocês vão ver que eu vou dar a cabeçada ali pra cima. E na hora que eu faço o corte, eu tô aqui embaixo testando aqui também, tá? Eu acho que eu dei mais uma aqui. E já fui direto aqui pra baixo. Pra ver se era o lugar, velho. Porque provavelmente a gente deu duas aqui e também não deu certo. E a gente pode tentar mais aqui pra baixo. Pra ver se vai dar certo o nosso Headbutt. Mais um Headbutt aqui em cima pra ver se vai dar certo. O nosso Centret fazendo o papel dele. Que é dar a cabeçada nas árvores. Bem tranquilo e bem sereno. Mais uma cabeçada. Eu acho que essa sim é a última, tá? Eu dei quatro cabeçadas aqui. Então eu acho que essa é a última. Antes da gente conseguir pegar o nosso Pokémon. Olha lá. Já tô aqui no andar de baixo. Pra gente dar mais um Headbutt. E tentar pegar o nosso queridíssimo Pokémon. O próximo Pokémon que vai ajudar bastante. Contra a Whitney. É rapaziada. Um Heracross aqui nível 4. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou usar ele pra sempre na equipe. Eu vou provavelmente chupar ele até o nível 19. Pra manter aqui a média dos nossos Pokémons. E ajudar a gente no ginásio contra o Whitney, tá? Ele demorou um pouquinho. Eu gastei, se eu não me engano, todas as minhas Pokébolas. Eu peguei ele na minha última Pokébola. Que era uma Fastball. Que o Kurt deu pra gente. E a gente conseguiu então pegar o Heracross. Eu não sei se eu vou usar o Heracross. Porque no meu outro detonado de Pokémon SoulSilver. Eu já tinha usado um Heracross. E muita gente, muita gente mesmo. Que zera HeartGold e SoulSilver. Pegam um Heracross. Então não sei se vai valer a pena pra mim. Tentar manter esse time aqui. Tão diferenciado. Usando um Heracross, tá? Conseguimos então pegar o Heracross. Como vocês sabem. Eu não dou nickname pros nossos Pokémons aqui. Nessa série de HeartGold. Lá no Reding Gate Plast. Eu não dou nomes. Porque, né? É um Let's Play. Tô jogando ao vivo com vocês. Aqui eu tô fazendo a narração por cima. Pra mostrar pra vocês o detonado mesmo. E é isso. Bom, rapaziada. Depois que a gente pega o nosso Heracross. Depois que a gente faz tudo em Wonderland City. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Desculpe o nariz entupido. Desculpe essa voz fanha. Desculpe qualquer coisa. Valeu. Falou. E fui.